oba 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 feitiços com maracouto para você nós estamos construindo em capítulo a nossa boneca ludiana olha só o charme dessa boneca ela veste uma linda saia balonê né uma saia que parece um balão nós temos aqui ó o vestidinho que a gente construiu na aula passada e o que nós vamos fazer hoje nós vamos tá olá olá feiticeiras nós vamos estar terminando a nossa ludiana hoje e vamos mostrar então como que nós vamos dar um toque especial bom dia padovane bom dia sol deixa enquanto essas feiticeiras vão chegando deixa eu pegar aqui o meu dispositivo para poder compartilhar né vamos lá e aí bom dia bom dia bom dia bom dia gente aqui tem aqui tem uma tempestade tá chovendo tá caindo o céu mas meu cabelo tá molhado nem é de chuva não opa que assim eu tomo banho molha minha cabeça e fico bem fresquinha para vocês opa deixa eu ver aqui meu deus do céu tá aqui deixa eu compartilhar aí deixa eu olhar aqui ó quem tá ali a sol ana barbosa deixa eu compartilhar aqui isso aí então vamos lá vamos lá porque tem né publicar né isso mesmo isso mesmo vamos lá meu deus do céu peraí que eu já olho bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia né isso aí vamos 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 que vamos então certo deixa eu ajeitar aqui gente céu olha que eu acordei estou quentinho que o banho foi quente né bom dia olha aqui meu deus do céu aqui bom dia sonha bom dia manda quem dá o selo para você dona tereza cristina é o facebook você tem que ficar muito comigo e compartilhar se fosse eu dar o selo para todo mundo amanda dili bom dia elisângela tereza cristina rosângela moreira e unice elaine renata é o sand de volta tereza cristina quer o selo de volta mas vai ele vai te devolver o selo eliana ver o pai inês menês então vamos lá vamos vamos que vão bom dia na paula gente céu deixa eu contar pra vocês bom dia anelza maria olha que que tá ficando a ludiana hoje eu vou fazer uma foto dela bem grande bem linda pra postar olha só olha aqui olha aqui boa boa tarde anna souza lá na europa lá é tarde que amanhã olá bom dia rosa maria olha deu rima deu rima rita bison então olha aqui gente olha só o nosso vestido e agora que o vestido já deixa eu ver aqui ó aproveitamos olha aqui como é que deve ser um acabamento um acabamento onde a gente usa bom dia angela um acabamento onde a gente usa olha aqui os coxetes de pressão olha o charme que fica isso daqui gente meu deus bom dia claudina bom dia benefício maria de luz benefício né olha aqui então o que que nós vamos fazer agora eu vou mostrar pra vocês o toque especial ver se é bem gente só da gente deixar a saia dessa maneira aqui também você pode usar uma outra estampa e fazer esse detalhe aqui ó com um tecido de cor diferente e a sua saia pode ficar pronta neste momento beijos para melissa bom dia vera lúcia bom dia elizabeth bom dia lucelena tá vendo que que nós vamos fazer aqui agora nós vamos bordar eu vou mostrar pra vocês que legal então nossa boneca para quem tá vendo a boneca só através do nosso projeto vocês vão ver o efeito que isso aqui dá observem que tem uma correntinha ó que ela vai ainda ela vai ela vai vai passando deixa deixa de vai pra cá deixa um espaço aqui vai pra cá deixa um espaço aqui e é o que nós vamos fazer agora eu escolhi para enfeitar o meu sapatinho bom dia na albuquerque é muito chique angela ela é chique demais ludiana é um projeto de 2013 muito lindo então lá atrás para vocês terem uma ideia a gente já modelado essas roupinhas diferenciadas que encantam e que enfeitiçam cada vez mais a nossa boneca então deixa eu mostrar aqui pra vocês como cadê minha agulha gente só tá aqui agulha apareceu bom dia natalina sim fica ali assim é passando o espartilho seria para fazer o espartilho seria na parte de cima você pode pode fazer esse detalhe né dando uma impressão de ser um espartilho bom dia eva maria bom dia iléia ó o que que nós vamos fazer agora eu vou dar um toque aqui deixa eu mostrar assim para vocês ver que às vezes fica difícil deixa eu puxar isso aqui para me ficar mais perto ai vem para cá câmera vem para cá câmera eu ainda vou ter um cameraman para me ajudar olha aqui gente tá vendo ali ó que que nós vamos fazer agora nós vamos passar também tem as voltinhas aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente faz tem uma latinha aqui deixa eu deixa eu sentar nessa bate agora vai dar certo vai dar certo olha que que eu vou fazer eu vou escolher aqui uma correntinha se você não tem uma correntinha você pode usar aqueles fios que a gente comprou que é cheio de pérolas você pode usar fitinhas de cetim você pode usar um cordãozinho aqueles cordãozinhos que parece um corinho para poder fazer esse caimento né mas como a dona analista assistindo a gente a netinha da luciana analis olha que boneca linda que eu vou fazer agora bom dia cristiane bom dia caroli olha só que que a gente vai fazer eu vou pegar a correntinha porque eu tenho aqui uma correntinha mas como eu falei você pode usar do seu gosto também e aqui ó eu vou vim com essa correntinha vou fazendo assim com essa correntinha tomando como guia essas essas voltinhas aqui então vou sair da vou sair com a correntinha daqui certo e eu vou costurar essa correntinha aqui ó chover eu vou sair daqui ó eu vou costurar essa correntinha é tem a preocupação de laçar essa correntinha por trás por trás aqui ó para poder a corrente vai sair daqui ela vai caindo pode ser por trás ou pela frente porque cada pontinho dessa aqui nós vamos costurar também um guiso certo é bom demais ali ainda mais quando a gente tem um monte de ideia né vou agora pegar essa correntinha aqui então você usa boneca um pouco alta para você ver né e eu posso fazer essa correntinha sair por dentro dessas voltinhas ou sair por fora certo fica mais charmoso se você fizer por dentro então ó eu vou vim aqui deixa eu ver que pra vocês verem melhor ai eu tô precisando essa banha essa banha então eu vou fazer aqui fiz o meu arrematezinho vou pegar uma pontinha ali bom dia bom dia para quem tá chegando às vezes eu não consigo ler né todos ali ó então nós vamos vir aqui vou pegar o arinho da correntinha ver que chave vai ficar esse aqui gente olha aqui a essas correntinhas aqui vocês têm que firmar bem né porque elas têm aqueles elos e às vezes é a linha pode passar pela parte abertinha do elo e a correntinha se solta para frente então aqui ó já aprendi já aprendi aqui ó a primeira pontinha da correntinha da correntinha certo é você é a angela a angela também é mestra você também é mestra de boneca olha aqui então agora eu vou sair eu vou eu vou alternando essas pontinhas aqui ó então eu vou pegar ali vocês vão observando aí ó opa peraí 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 que aqui aqui a gente tem que tirar ela nozinho ali né peraí gente que eu viajei na maionese Opa é que aqui ó tem que fazer de novo aqui ó colocar uma linha maior que na verdade você vai prender que ela já deu o arremate ali, você vai prender cada pontinha, né, cada pontinha separada, certo? Pra poder ficar bem firme. Então, a cada vez que você passar a linha, a cada vez... Bom dia, Marisa Cunha! Bom dia, Miris! A cada vez que você passar a linha ali, ó, peraí, você vai ter que dar um nozinho e fazer o arremate. Como se você estivesse salpicando pérolas, né, cada pérola vai ter que ser o seu arremate e o seu nozinho. Porque a linha tem que ficar escondidinha e a correntinha também, certo? Ó, e depois nós vamos costurar também cada pontinha, cada guiso. E eu poderia, como eu costurei essa correntinha aqui, eu já posso colocar um guiso aqui, né, pra poder me facilitar, né? Mas eu vou deixar pra costurar os guisos depois, daqui a pouquinho. Então, aqui, ó. Então, eu venho com a correntinha aqui e eu vou vir pra voltinha de baixo. Então, aqui, ó. Então, eu vou pegar, eu já mostro, eu vou pegar a parte de baixo. Bom dia, Cleide! Que? Deus, Deus, começar o chapéu. Mas que chapéu? Chapéu! Olha aqui, ó. Aí, aqui, a gente vem aqui, ó. Vai puxar, vai vendo com a correntinha aqui. Vai dando espaço, né, gente, pra essa correntinha ela ficar solta, né? Isso aqui é uma coisa que eu sei que vocês vão tirar de letra. Já, já eu mostro. Eu tô costurando a correntinha aqui, né, ó. Aqui, ó. Agora, eu vou vir aqui. Vocês vão ver o charme disso aqui, gente. Então, olha só. Aí, tem um detalhe aqui, que, por exemplo, nós vamos ter que dar o arremate aqui, porque a linha não pode atravessar, né? Olha lá, eu começando a atravessar a correntinha aqui, que não tá dando pra ver direito, certo? Olha a minha linha pendurada ali. Mas uma coisa que eu posso fazer aqui, mas uma coisa que eu posso fazer aqui é o seguinte, é o seguinte. Eu já posso ir pegando os meus guizinhos, né? Deixa eu ver qual que é o tamanho aqui, ó. Que eu vou enfeitar e pra aproveitar essa parte, eu já vou colocar o guizinho ali, entendeu? Porque aí eu tô fazendo um arremate ao mesmo tempo que eu coloco o guizo. E depois, naqueles outros pedaços que não tiver o guizinho, né? Fica muito lindo, Cleide. Então, você tem que adquirir o projeto, menina, pra você fazer. Essa boneca é maravilhosa, não tem explicação pra essa... Pera aí que eu tô bordando aqui. Que eu sei que a Ângela não tá vendo, né, Ângela? Às vezes é difícil gravar sozinha, né? Pra dar um foco aqui. Mas olha só que graça, ó. Então, eu aproveitei aqui pra costurar a minha primeira guizo, né? Certo? Aí, o que que nós vamos fazer aqui agora, ó? Vamos dar o nosso nozinho aqui. Ó, né? Olha aqui, ó. Vamos dar aqui o arremate, ó. Mais uma bolinha arrematada. Então, gente, eu estou aqui meramente, meramente, atravessando a correntinha de um lado pro outro. A Ângela, tranquila, que é difícil, é difícil, é difícil, né? Olha aqui. Isso aqui, né? Então, eu vou mostrando aqui, porque tá muito pequenininho, ó. Eu vou levar a correntinha de um lado pro outro. Certo? Opa. Ops, ops, né? Então, isso aqui. E quando você for passar a correntinha, não deixa ela espichadinha, não, né? Deixa ela mais caidinha. Então, aqui nós vamos bordar um pouquinho, pra gente dar, enquanto as meninas vão chegando. Bom dia, Josi. Né? Josimeire. Josimeire. Gente, né? Aí, né? Ah, nós adoramos fazer bonecas, né? Que coisa boa, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Colocar essas correntinhas aqui. É muito bom. É muito bom. Nossa! Gente, aqui tá um temporal em Caxias do Sul. Um temporal. Ensina o menineta, o menininho. Quer fazer um namorado pra Ludiana? Que ela não tá nem pronta ainda, bichinha. Gente, é tanta coisa pra gente fazer, que às vezes eu fico louca. Mas, todas essas ideias aí, viu, Lúcia? A gente vai anotando ali, Lúcia Helena. Isso aí. Então, aqui, vamos arrematar. Que isso aqui, gente, é uma coisa que eu ficaria bordando. Essa correntinha. Só quero mostrar pra vocês a ideia, né? De como eu estou fazendo. Aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Ó, inclusive ali, eu não arrematei bem a minha correntinha do outro lá, né? Ó. Vou bordar aqui mais um pouquinho, porque demora. Eu quis fazer aqui pra vocês entenderem. Ai, São Leopoldo também tá chovendo. É pertinho, né, Gi? Pera aí. Ó. A gente não... Vixe Maria, a correntinha soltou aqui, ó. É que a correntinha são elos, né, gente? E se esse elo, se você não prender bem, ela solta. A sua correntinha solta, ó. Foi o que aconteceu aí do outro lado. Comigo. Isso aí. Minha tete, senha. Minha tete, senha. Ela tá soltando de novo. Dá um grito aqui na Silvia. Certo? Bom dia, bom dia. Bom dia para todo mundo. Ó, são detalhes. São detalhes aqui, ó. Já dei um nozinho ali. Meu Deus! Tomara que essa cordinha aqui não solte. Então, é muito bom você fazer isso com bastante capricho, ó. Que a minha já soltou ali, ó. Fui falar, né? Porque aqui a gente vai mostrando. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha lá, ó. Aqui eu aproveitei pra colocar o guiso, né, gente? Mas todas essas voltinhas aqui, ó. Vão receber o guiso, correto? Então, aqui, ó. Quando a gente for passando a correntinha, por exemplo. Eu não vou colocar a correntinha na reta desse aqui, não. Eu vou colocar a correntinha agora nesse gomo de baixo. E eu vou fazendo esse desenho com a correntinha até chegar lá embaixo. Deixa eu costurar mais um pouquinho. É que se a agulha tiver por aqui, né? Ai, meu Deus! A agulha caiu! Gente, eu trabalho assim totalmente louca. Porque eu quero costurar, bordar, conversar com a Catarina, dar bom dia pra vocês. Olha lá, olha lá, olha lá. Vamos pegar a outra aqui. Mas é bem que eu tenho um monte de agulha na minha frente. Vamos ver isso daqui, ó. Opa! É isso aí! Vamos colocar aqui mais um pouquinho de agulha, né? Nossa! Ai, meu Deus! Que silêncio no ambiente! A chuva melhorou um pouco agora. A gente tava um temporal que eu pensei que fosse cair em cima de mim. É, ó. Ó, bom dia, Sueli Gomes! Ó, vamos pegar mais linha aqui. Então, vocês estão entendendo o que eu tô fazendo aqui, né, gente? Eu tô atravessando. Eu nem vou costurar o guis agora. É só pra vocês terem uma ideia que a pessoa costurar o guis é bom, né? Já vai adiantando. Eu vou terminar de bordar essa correntinha aqui pra vocês verem que... Que fica bem bom, né? Ah, aí você dá uma volta. Que lindo! Ai, que lindo que tá ficando! Então, você vai escolhendo ali a sua caidinha, né? Opa! Ah, mas eu vou falando, vou conversando com vocês, depois eu mostro a surpresa. Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu estou atravessando a... Bom dia, Leila! Eu estou atravessando a correntinha, né? Ah, a correntinha arrebentou! Ah, essa correntinha que a sua escolher é muito ruim! Ela é muito frágil! Na verdade, o que a gente tá fazendo não escolhe. A correntinha arrebentou aqui. Eba! Ela é uma correntinha bem fininha mesmo. Mas aí a gente vem, né, gente? E conserta isso, né? Não tem problema. Já soltou ali, ó. Vamos pegar o pedaço aqui que arrebentou e vamos fazer uma emendinha, né? Ai, que silêncio nessa sala de aula, gente. Ai, que povo silencioso! Bom dia, Leila Aparecida! Tamo aqui na lida! É que a correntinha arrebentou, agora eu tô emendando a correntinha. Peguei uma correntinha muito frágil. Olha aí, ó. Dá um grito na Silvia. Escolhemos uma correntinha muito fina! As voltinhas aqui tá muito frágil, né? Bom, já já eu paro. O importante é que vocês entendam, porque se eu for bordar isso daqui vai demorar, né, gente? É pra vocês entenderem o detalhe dessa peça. Aqui, a minha correntinha arrebentou de novo. Deixa eu ver aqui. Por que que tá arrebentando? A ideia é você ir trançando. Basta olhar na foto do seu projeto, que ele tem uma foto bem grande, que vocês vão entender que, ó, tem um elozinho aqui, ó. Ai, que difícil de enxergar. Pronto. Tem um elozinho aqui, que eu tô passando a agulha lá, ela tá soltando, ó. Que coisa! Ainda bem que, por isso é que é importante que o elo fique escondido, né? Tá bom. Deixa eu só costurar mais um pouquinho aqui, ó. Depois, a gente vem, essa parte vai ficar escondidinha, ó. Que é a parte da volta. Fica uma graça aqui, vai demorar muito pra me bordar tudo. Mas é pra mostrar pra você, beijos, a Annalise, né? Que delícia, Annalise. Você sabe que eu sou meio louca, né, Annalise? Eu sou meio louca, né? Pronto. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é assim. Ó, a correntinha aqui, ó. Olha como é que vai ficando, ó. Então, vamos ver. Eu não vou fazer tudo isso agora, porque vai demorar muito. Então, nós temos aqui a nossa correntinha, ó. Ó, né? Deixa eu arrematar esse pedacinho, né? Vê se essa correntinha não me solta mais aqui, né? Isso. Depois, tem que escolher uma correntinha que ela tenha um elo bem fechadinho, né? Porque senão ela fica escapulindo da agulha, né? Bom dia, Jenny Cleide! Vamos fazer um bom arremate aqui, né? Que aqui a gente já pode ir costurando os guizos, se a pessoa quiser. Aqui é só pra vocês entenderem o charme, né? Que vai ficar esse trançadinho. Ah, e detalhe, o uso dessas correntinhas, você pode colocar em outros vestidinhos, né? Você pode bordar com pérolas, bordar com miçangas as golas do seu vestido. É uma ideia. E um toque que dá muito legal. Deixa eu colocar a minha agulha aqui, porque a outra já caiu aqui no chão. Ah, foi a correntinha que caiu. Gente, eu tô atrapalhada hoje. Tô meio atrapalhada. Vocês lembram que na quarta-feira eu faço meu plantão, né? E eu fico bem cansada na quinta. Ó. Ah, Jenny Cleide! Jenny Cleide! Ó. Fica mais bonito. Ó. Olha lá. Tá vendo as voltinhas que tá dando, ó? Então, aqui é a nossa correntinha. Não, acredito que a correntinha arrebentou de novo. Gente, eu não tô aguentando essa correntinha. Tudo bem. Então, aqui, ó. Então, nós vamos vir com a correntinha lá. Olha como é que ela saiu de cima. Eu vou, é... Aqui, ó. Vou vir pra cá. Vou vir pra cá. Vou dando espaço. Então, a correntinha vai ficar embutida ali, ó. Certo? E depois que eu passar toda essa correntinha, eu vou pegar os meus guizinhos e vou colocar em todas essas bordas arredondadas. Então, ela vai ficar cheia. Certo? Mas eu vou mostrar essa foto pra vocês dessa pecinha pronta. Eu vou postar aqui na página pra você ver a pecinha pronta, né? Então, vamos continuar a costurar, a fazer as peças da nossa boneca. Vou deixar a minha correntinha aqui, minha caixinha de guiz aqui, minha latinha aqui. E vamos passar pra parte número dois da nossa aula, que será fazer a gola. Vocês observem... Deixa eu sentar aqui a nossa boneca. Aqui, ó. Vocês observem que... Olha lá. Tá vendo a correntinha? Só pra frisar de novo, ó. Observem que... Tchan, tchan. Vai pulando, ó. Vai pulando. Olha o desenho da correntinha. Olha o desenho da correntinha. Aí, você finaliza ali. Depois que você passar a correntinha, você vem aqui, ó. E costura em cada gominho. Olha lá. Então, ela vai ficar com esse caimento. Fica muito lindo mesmo, né? Então, você... Lembrando que você pode usar uma fitinha de cetim. Você pode usar um cordãozinho aqui. Você pode usar botões. Pode usar pérolas. Pode usar aqueles cordinhas de pérola também. Até uma fitinha mimosa, né? Então, aqui, você decora como quiser. E se você não quiser decorar, né? Também, aqueles gomos já ficam bonitos. Você pode fazer os gomos com o tecido liso, que a gente mostrou na aula passada. E assim, a sua boneca vai ficando pronta. Observem que ela segura uma chavinha na mão, tá vendo? Porque detalhes são feitiços. E feitiços são detalhes. Então, o que a gente vai fazer agora? Aqui, mas mostrando... Ela usa uma gola que é super... Gola dupla, que ela é superposta, né? E ela tem uma asinha aqui atrás. Que é exatamente o que a gente vai fazer agora. E hoje, nós teremos a nossa querida Ludiana. Deixa eu guardar a minha agulhinha aqui. Pronta! Ai, que delícia! Eu adoro terminar uma boneca. Principalmente assim, né? Uma boneca que foi... Feita em capítulos, né? Porque eu gosto de fazer coisas novas, né, gente? Olha aqui pra você ver. Então, nós temos ali o molde. Vocês vão observar que essa gola, ela é uma gola dupla, gente. Ela tem uma maneira de montagem muito diferente, né? Então, observem aqui, ó. Eu cortei no risco duas partes grandes da gola. Que ela é formada pela parte grande. Então, aqui nós cortamos, né, ó. No tecido dobrado pelo avesso. Então, na hora que eu abro aqui, né? Nós temos as duas golas. E eu repeti isso também, ó. Pra gola menor. Porque é uma gola dupla, gente. Agora vocês vão ver que top, que top que é essa montagem de gola. Então, é isso que eu quero mostrar pra vocês, né? Que a gente sempre tem modelos novos e recortes diferentes. Então, por exemplo. Se a gente sabe costurar, costurar à mão ou na máquina. A gente vai conseguir fazer essas roupinhas, né? Basta seguir um, como é que fala? Um passo a passo. Então, nós temos aqui as duas golinhas. E olha só que legal que eu vou mostrar pra vocês. Você vai pegar uma gola grande e uma gola pequena. Você vai unir direito com direito dessas duas golas, né? E lá naquela região de curvinha aqui, ó. Nessa região de curva fechada da gola maior. Você vai vir com a gola menor e vai coincidir aqui, ó. Direito com direito, né? Direito com direito desses tecidos, ó. E vai costurar em todo o contorno. Então, pra gente ficar bem... Como é que fala? Pra gente ficar... Fazer isso aqui bem certinho. Como é que a gente gosta de fazer? A gente gosta de coincidir o quê primeiro? A região mediana. Como quando a gente faz um sapatinho, não é mesmo? Então, a gente dobra esse tecido aqui ao meio, ó. Dobra o tecido ao meio. E faz uma marquinha, né? E faz uma marquinha. Bom dia, Amélia Caprichosa! Faz uma marquinha na região mediana das duas peças, ok? Ó. A gente dobra aqui. Vem aqui e faz uma marquinha. A nossa canetinha marcadora. Né? E depois, a gente vai unir... A gente vai unir aqui, ó. Cadê a que eu marquei? Pequenininha. A gente vai unir aqui, ó. Ih, deixa eu marcar de novo. Marquei mal marcado. Pera aí. Né? Então, nós vamos unir essas duas partes. A gente tem que ter bastante atenção, né? De unir aqui, ó. Direito com direito. Ó. E de unir ali meio com meio. Então, pra vocês entenderem melhor, eu venho aqui, ó. Naquela região mediana, né? Nós vamos aqui... É, Dona Amélia Caprichosa! Mas ainda que chegou! Cadê o capricho? Cadê o capricho? Né? Bom dia, Edna! Ó. Então, a gente vem ali e coincide. Então, gente, você fazer essa simetria... Então, o que eu falo? Que o trabalho, pra ele ficar bonito, ele tem que ser simétrico. Então, a gente uniu ali direito com direito dos tecidos, né? E a gente vai costurar agora, ó. A gente vai costurar em toda a extensão aqui, ó. Posicionando, né? Ó. Posicionando uma partezinha com a outra. Nossa, você vai equilibrando assim. Vai acomodando os dois tecidos. Porque ela vai dar uma voltinha ali, ó. Mas quando... É igual quando a gente costura um sapatinho, né? Que a gente já mostrou aqui outras vezes. Então, a gente faz assim. Depois de colocar um alfinetinho na metadezinha ali, ó. Você vem aqui e coloca um alfinetinho nessa borda também, ó. Coloca um alfinetinho aqui nessa borda também. Certo? É, vai pro fundão. Vai pro fundão. Vai mesmo. Vai mesmo. Anotar quem tá no fundão. Então, olha aqui, gente. Eu tô unindo. E nós estamos observando o que aqui? Que é unir direito com direito dos tecidos, né? Como o detalhe da gola é que ela vai dar um caimento, né? Então, ela fica assim meio ondulada. Nós já unimos peças dessa maneira. Então, a gente vem aqui, ó. E vai posicionar com bastante capricho. E nós vamos ajeitando as duas peças, né? Nós vamos repetir esse procedimento pros dois lados. Então, é muito bom você fazer essa marcação. Nossa margem de união aqui vai ter que ser de meio centímetro, né? Aproximadamente meio centímetro. Ó. Vamos lá. Costurando com catarina barulhenta, né? Exatamente. Boa ideia. Boa ideia, Eliana. A valquíria, ela parece muito com a flora que a gente construiu. Mas o roupa, a roupa... Não, boa ideia, boa ideia. Já vou falar com a Silvia. Excelente ideia. Excelente ideia. E a gente fica sempre pensando dentro da nossa agenda, né? Qual que vai ser a boneca do próximo produto. Gente, olha a chuva! O telhado vai cair em cima de mim. Vai cair a cara. Escuta. Ó. Escuta. Vamos ver aqui, ó. É um... E agora, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu vou repetir o procedimento. Bom dia, Elisete! Ei, Bernadette! Amamos bonecas de pano, né? Feiticeiras de plantão, ó. Então, o que que a gente fez aqui, ó? Tirei o alfinetinho. Então, o que que eu fiz nesse momento aqui, ó? Eu uni as duas peças, correto? Olha lá. Né? Direito com direito dos tecidos. E nós vamos fazer o que agora? Evidentemente, se eu achar o outro pedaço, né? Meu Deus do céu. Achei! Ó. Nós vamos fazer a mesma coisa. Então, lembrem que centralizar isso daqui... Ah, é! Tem as pálpebras do Epaminondas também. Eu também adoro trabalhar com barulhinho de chuva. Então, nós vamos vir aqui, ó. Vamos fazer a mesma coisa, né? Vamos fazer a mesma coisa. Vamos dobrar as duas pecinhas. Vamos marcar a linha média. Principalmente a linha média, né? E nós vamos unir aqui, ó. Direito com direito dos tecidos. Então, a gente vem aqui. Pega o nosso netinho, né? Ah, barulho de chuva. Trabalhar com barulho de chuva é muito bom. Muito bom mesmo. Ó. Aí, aqui a mesma coisa, ó. Eu posiciono ali no centro primeiro, né, gente? Depois eu venho aqui, ó. E vou posicionar essa golinha, ó. Vou posicionar essa gola lá na beiradinha aqui, ó. Na extremidade. E vou costurar de ponta a ponta. Então, você posicionar essa fitinha. Deixa eu melhorar aqui. Posicionar bem no meidinho, né? Só falta a Fifi coçando. Verdade. Fifi tá... Sabe o que que é? A Silvia. A Fifi tá lá com a Silvia. A Silvia fechou a porta. Tadinha de Fifi. Ó. Ah! Tem uma novidade pra contar pra vocês. Ah, que vocês falaram da Fifi, gente. Hoje é aniversário da Fifi. E ela tem a irmã gêmea, que é a Tutuca Madalena. O nome da Fifi é Lila Efigênia. E o nome da Tutuca é Tutuca Madalena. Elas são gêmeas. E é aniversário dela hoje. Olha só. E elas tão fazendo 11 anos de idade, meus bichinhos amados. Minhas companheironas. Né? Bom dia, Valéria. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Então, vamos... Vamos costurar, então. Vamos fazer o mesmo procedimento, né? Costurando o outro lado da gola. Essa gola é dupla. Nossa, gente. Vocês vão ver o efeito dessa gola. É uma maneira diferente de fazer. Então, por isso é que eu digo. São sempre recortes, né? Recortes diferentes, que vão dando os contorninhos diferentes. Então, aqui nós estamos posicionando com atenção. A Fifi não pode comer bolo, né, Marina? Mas tem aqueles biscoitos recheadinhos de cachorro, que elas adoram, né? O parabéns é esse. Que elas gostam de comer aqueles lá. É, mas ter um bolinho é bom mesmo, né? Ter um bolinho é muito bom. Bora que caprichar. Ó, pra você ver como que o alfinetinho ajuda bastante. Eu tirei o alfinetinho e me compliquei aqui um pouco, ó. Vê, gente? Detalhes são feitiços, né? E feitiços são detalhes. Então, tem que ser bem costuradinho, bem unidinho. Gente, Catarina é uma máquina bem antiga, né? Estão sempre com a gente, nossos amiguinhos de quatro patas. É mesmo. Né? Então, olha só. Ó. O que que a gente fez aqui, então? Eu uni, né, ó. Direito com direito dos tecidos a outra parte. Tá vendo? Feito isso, o que que nós vamos fazer? Nós vamos abrir esse conjunto aqui, ó. Porque são duas golas. E nós vamos unir as duas. Olha só. Nós vamos unir as duas também direito com direito dos tecidos, ok? Então, você vem aqui por essa beiradinha aqui, ó. Por isso é que é muito importante recortar, costurar bem certinho. Então, a gente vai unir aqui agora a região da costura. A gente une a região das costuras primeiro. Bom dia, Márcia! Bom dia, Isabel Cristina! Ó. Nós vamos unir pela região de costura. Então, a gente vai lá. Corre pro outro lado, né, ó. A gente vem aqui e corre pro outro lado. Ó. Ó. E vai unir lá do outro lado também. Costura com costura. Aí, você vem e une com o alfinetinho. Ó. Vem? E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai ajeitando, assim, a união das duas peças. E nós vamos costurar em todo esse contorno, ok? Só que nós vamos ter que deixar uma região pra desvirar, né? Então, eu gosto de deixar aqui na parte de trás da gola. Eu vou deixar mais ou menos, assim, uns três centímetros sem costura. Porque é como se a gente fizesse um saquinho aqui. Nós vamos deixar uma região sem costura pra gente poder desvirar, né? Então, nós vamos escolher aquela região ali, certo? Eita, delícia, chocolate quente. É mesmo? Tô devendo chocolate quente pra vocês. E agora começou o inverno mesmo, né? Então, eu fiz a marquinha da minha abertura. E eu vou costurar agora em duas semanas. Ó. De quase... Ó. Que pena, Claudina. Dói tanto, né? Quando nossos cachorrinhos viram anjinhos. Qual que era a idade da sua, Mel? As minhas estão fazendo... Elas são gêmeas. São irmãs. Elas estão fazendo 11 anos de idade. Hoje. Então, agora, mantendo uma margem constante, eu vou unir essas duas peças, correto? Por isso que você marcar a região de costura, ali com o alfinetinho, né? Faz muita diferença. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Nossa! Ó o barulho da chuva! Deixa eu só ajeitar aqui, ó. É melhor colocar mais alfinetinho pra gente fazer esse contorno bem certinho. Pera aí. É. Uma dica aqui também legal. Eu vejo que eu marquei ali. Você começar a costurar aqui pra uma região de costura pra não deixar... É. Esse barulho que você tá ouvindo aqui não é chuva, né? É um temporal, Valéria. Aqui tá um temporal. Claudina, com 11 anos também. É que os bichinhos... É uma idade média, né? É uma idade média. Já fiz a idade das minhas hoje. E aí, você vaiまた a guarda. E aí, você vai ter... Nossa! Que chuvão! Que silêncio! Estou ouvindo o barulho da chuva! E aí? Delícia mesmo! Você vai ajeitando, depois vai passar um ferro, né? Deu uma voltinha aqui, deixa eu ajeitar aqui. Então, as costuras tem que ser muito bem certinhas, né? Ai! Margem com margem, a gente tem que ir ajeitando. Às vezes, ajeita melhor com o alfinetinho, porque nós estamos unindo, né? Partes, assim, arredondadas. Trabalhouzinho! Então, vamos colocar mais alfinetinho aqui, ó. Que a prof tá se engasgando. É que, como são partes arredondadas que são unidas, né? A gente tem que deixar isso daqui, ó, muito bem ajeitadinho. Então, pra não acontecer aqui nenhuma falha, como começou a acontecer comigo, ó. Você deve encher de alfinetinhos mesmo, ó. Isso! Agora vai! Culpa não! Muita calma nessa hora! Muita calma nessa hora! Muita calma nessa hora! Dá-lhe barulhinho da máquina! Bom dia, Denise! Olha, tem gente chegando. Nossa, que delícia! Ó, gente, sol é muito bom, mas chuva também é. Eu gosto. Ó, gente, sol é muito bom. Dá-lhe costura! Tá dando uma preguinha aqui na minha. Pode saber que alguma coisa errada eu fiz. Dá-lhe bagunça! Tá dando uma preguinha aqui na minha. Né? Deixa eu ajeitar aqui. Por ser duas partezinhas arredondadas, né? Aqui, ó. A gente tem que ir costurando. Eu gosto de tirar da máquina pra poder ver onde tá dando a falha pra me acomodar, ó. Acomodar. É a mesma coisa. Você vai pegar... Imagina você unindo dois círculos, né? Na hora que você vai unir dois círculos, se você não fizer bem direitinho, vai dar errado, né? Então, aqui é tudo muito arredondado, né? E principalmente porque a agulha... A linha acabou de sair da agulha. Meu Deus do céu! Nossa! Tô perdendo um monte de comentário. Bom dia, Maria Rosângela. Quem mais que eu não falei aqui? Bom dia, meu Deus do céu. É a Ali. Só podia ser a Ali perguntando se vai ter spoiler. Não, hoje não tem. Porque não tem gente da spoiler todo... Ah, mas tá saindo ali, gente! O segundo vestido da nossa coleção vestidos de época. Eu vou mostrar em foto. Ele não tá pronto ainda. Tá sendo concluído. Então, não dá pra me mostrar ainda pra vocês. Por que que a gente tem dificuldade de unir dois círculos ali? Porque a gente tá trabalhando, né? Com o tecido... O tecido... Tipo assim, enviesado, né? Porque o círculo, ó, já corta o tecido e ele tem uma elasticidade, ó. Ó, né? Então, agora a gente costurou todo o contorno, né? Deixa eu ver aqui... Sim! A Flora tem uma saia toda diferente, né? São bonecas diferentes. Cada boneca que a gente faz... Vera, cada boneca que a gente faz tem uma... Um detalhe, um recorte diferente. E vocês vão ver que vai dando um toque diferente. Faz a nossa boneca ficar, assim, mais diferenciada, né? Essa Ludiana aqui, ela é uma boneca muito top, gente. Se você fizer ela com roupa de Natal, fica uma graça. O que que nós vamos fazer agora? Costurado em todo o... Todo costurado em todo o contorno, né? Nós vamos desvirar, ó, ó. Nós vamos desvirar pelaquela abertura que a gente deixou, né? Ó, nem parece que vai dar certo, né? Vamos desvirar bem. Ó. Tá certo. Deixa eu pegar aqui uma varita, né? Sim, o corpinho é diferente. Os corpinhos das bonecas são diferentes. Gente, cadê? Tá aqui o buraquinho, ó. Aí, a gente vai vir aqui agora. Vai colocar bem pra fora, ó. Ó. Vai ajeitando bem, ó. Né? E a gente vai, ó. A golinha, ela fica dupla. Aqui. Vou ajeitar bem esse pedacinho aqui, ó. Tem que passar o ferro, tá vendo, ó? Vai desvirando, aqui, ó. Vai ajeitando bem essa dobra aqui. Aqui, ó. Aqui, a gente tem que passar o ferro, né? Então, olha só como é que ela vai ficar. Olha como é que ela tá ficando. Ó. Ó. Tá vendo? Tem que a gente tem que ajeitar bem aqui. Ó. Vocês já estão entendendo. Nós temos que passar o ferro. Aquela aberturinha que ficou lá atrás, a gente joga a borda pra fora, assim. Pra fora. Põe pra dentro e fecha com pontinhos invisíveis, né? Então, aqui, nós vamos ter que passar o ferro. Ajeitar bem. Mas a ideia é exatamente essa daqui. Então, nós vamos ter uma gola. Olha aqui, ó. Deixa eu colocar na boneca, que vocês vão entender melhor. Vou ter que passar. A gente pega aqui a golinha. Aqui, ó. Ó. Olha aqui. Tá vendo? É como se fosse, assim, uma manta, né? A gente tem que passar bem o ferro aqui, pra ela ficar bem redondinha. Ó. E qual que vai ser a ideia aqui do fechamento? Observem. Ai. Ó. Ó. Vendo aqui? Tem a dobrinha. Então, observem aqui o fechamento, ó. Ó. Aqui, ó. Certo, ó. Como é que você vai fechar isso daqui? Você pode colocar... Você podia ter colocado uma fitinha embutida, pra poder vir aqui e amarrar essa golinha. Mas, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou vir com um cochete menorzinho, ó. Vou fechar aqui. E depois que eu passar, a golinha vai ficar assim, ó. Ela vai ter... Aqui tem que passar bem, pra poder fazer o arredondado, ó. Entenderam? Como é que faz a golinha? Quem tem dúvida aí, levanta o dedo. Ha, ha, ha. Que tem que passar o ferro agora, pra gente posicionar a nossa gola, né? E a gente pode decorar. Deixa eu mostrar aqui a gola pronta, ó. Bem passadinha. E aqui vai, nós vamos ter o... A gente vai fechar com um fechinho. Eu decorei aqui também com um guizinho, uma florzinha, ó. Pra servir o... Como detalhe, né? Então, aí, aí, quando a gente passar aqui bem, pra gente marcar bem a costura, ó. Ó. Ela vai ficar mais bem posicionada. Não é interessante esse modelo de gola? Então, tenha bastante atenção na hora que você for unir as duas partes, ok? Então, aqui nós vamos enfeitar, decorar. Você pode, depois de passar a costura, você pode fazer um pesponto em toda a gola. Então, aqui a gente precisa muito do ferrinho, certo? E também, às vezes, se quiser uma capinha mais arredondada, você pode trabalhar também com uma camada de manta acrílica, né? Ó. Certo? Então, nós temos aqui a nossa golinha, né? Vamos fazer agora a asinha da nossa Ludiana. Depois nós vamos enfeitar bastante. Bom, pra fazer a asinha, vocês já sabem, né, gente? Lembrando que o nosso primeiro passo é passar toda a modelagem com capricho para o papelão. E vocês vão ver lá que a gente vai querer uma asinha armada. Então, nós vamos trabalhar com três tecidos. Duas vezes no tecido escolhido e uma vez na manta acrílica ou feltro, né? Pra que a gente usa a manta acrílica ou feltro? É pra quando a gente desvirar, ela vai estar automaticamente armadinha. Vai ser uma armadinha, né? Ficou bonitinha essa asa, né? O valor, Maria Regina, o valor do nosso projeto, o valor do projeto de Ludiana, é 25 reais. Certo? É um projeto completo, com fotos dentro, com o texto bem direitinho, com a modelagem toda completa, né? Então, o que a gente fez aqui agora, ó? Nós traçamos. Eu escolhi um tom de begezinho pra asa, ó. Um tom bege. Eu coloco direito com direito dos tecidos, por baixo, eu coloco a manta acrílica e aqui eu tracei, com a caneta marcadora, o contorno da nossa asa. Então, aparece uma borboletinha. Isso aí. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos costurar em cima do risco. Vamos deixar aqui a nossa boneca aqui quietinha, né? Nós vamos costurar em cima do risco. E hoje, a tarde, eu já vou concluir a minha Ludiana, porque eu quero colocar uma foto bem bonita da Ludiana, né? Vamos lá, então? Costurando. Em cima do risco. Dá-lhe costurar em cima do risco. Olha o barulhinho. Então, gente, a gente tem que ter capricho pra costurar até, entendeu? Nesta parte aqui, é pra costurar em cima do risco. Observem aqui que essa asa, ela tem, é como ela, ela tem uma entradinha, né? Então, ali, lembrando que a gente nunca tem que fazer um pontinho arredondado, pra na hora de desvirar, não dar preguinha. Porque quando a gente tem uma, quando a gente vai costurar uma quina assim, ó, uma quina aqui, ó, tá, tá, e é muito estreita, você vem aqui e dá um pontinho assim, ó. Ou então, você arredonda pra ficar mais fácil de desvirar. E desvirar. E dá-lhe, Catarina! Maria Regina, quer ver o vestido? Sim! Ó, olha aqui, ó. Aqui a golinha que tá solta, deixa eu tirar o vestido. Olha que lindo que é o vestido. E tem os decotes aqui na, tipo uma roupinha de, de, de época mesmo, né? E embaixo ela tem a saia balonê. É o vestido e a saia balonê. Lembrando que todos os nossos, todos os nossos têm, todos os nossos projetos ficam gravados no nosso canal do YouTube. E você pode assistir quantas vezes quiser, né, pra ter o correto aprendizado, né? Vambora, vambora! O vestido, aqui tem vários, já já eu mostro. Eu tenho várias roupinhas aqui atrás. Gente, eu vou mudar o cenário. Tem tanta boneca atrás de mim, tem tanta boneca, deixa eu ver o que elas estão vendo. O cenário já foi mudado, a Silvia mudou ontem, gente, eu não vi isso. Lindo, Silvia, que maravilha! Eu nem observei que a Silvia aqui capricha no cenário, né? Depois eu mostro ali algumas peças que a gente tem aqui atrás. É isso que você tá vendo, né, Regina? Qual a cor que você quer ver? Qual a cor do vestido? Tem vários ali atrás. Eu tinha observado, é que eu vou mudar, nós estamos mudando o cenário, mas eu vou colocar mais o vestido ali atrás. Vale, Catarina! Ó, costurei a nossa asinha em todo o contorninho, né? O que tem o casaco de brim. Já te mostro, Regina, já te mostro. Ó, vamos aqui, já te mostro. Vou pegar ali, que é o que tá mais visível, aquele ali. Eu vou mostrar. Ali não é um vestido, é uma sainha com uma blusinha com uma jaquetinha jeans. Uma jaquetinha de brim. Eu já pego ali pra você ver. Certo? Olha aqui, ó. Então, feito isso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos recortar. Lembrando que a gente deve respeitar uma margem de aproximadamente meio centímetro, né? E aqui, nessa região fechadinha da nossa asa, a gente tem que chegar ali e também dar um pique, né? Nós temos que dar um pique com a agulha. Com a agulha, ai meu Deus, com a tesoura e muito cuidado para não atingir a costura. Vamos recortar toda esta asinha no contorninho. Ó, vamos recortar aqui, bem capixada. Ó, em volta, recortando em volta. Bom dia! Aí, ó, nós vamos mudar o cenário só com roupinhas ali. Nós vamos colocar mais roupinha. Encher de roupinha ali atrás. Mudar o cenário. Ó, região de quina. Eu faço bastante capricho ali, certo? Né? Ao lado da Diana. Boneca de vestido vermelho. Ao lado da Diana. Ah, sim! A vestida dela... A vestido vermelho? Ah, lá no fundo? Nossa senhora! Se eu me atraso agora, deixa eu terminar isso aqui que eu já vou mexer ali. Que o que nós temos aqui atrás? Cá, 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 cá. Ó! Bom dia, dona Ionar! Ó! Tá vendo ali? Recortamos. E agora? O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma aberturinha aqui, pra poder desvirar o conjunto, né? Aqui, eu gosto muito de fazer uma aberturinha em pé. Porque essa costura costuma rasgar um pouquinho, né? E depois nós vamos ter que fechar essa... Fazer um detalhe nessa asinha aqui. Pera, deixa eu só abrir isso aqui. Pera aí, ó. Eu vou mostrar aqui umas roupinhas. Gente, você sabe que nas quartas-feiras eu faço plantão, né? Eu viro dentista. Ai, meu Deus! E hoje eu tô cansadinha. Dá pra notar que a minha cara tá cansadinha hoje, né? Ó! Vamos aqui agora, ó. Fazer o nosso pique, que é a nossa aberturinha ali, ó. Eu tô usando um descosturador. Gente, adoro fazer minhas aberturinhas com descosturador. Tenha bastante atenção de quando você for descosturar aqui, fazer essa aberturinha, não pegar o tecido, não pegar os dois tecidos, né? Nós só queremos pegar só um tecido, ó. Feita a abertura ali, o que eu vou fazer agora? Eu vou desvirar o conjunto, né? Ó! Confira isso. Eu dei os piques nas regiões corretas. Porque se não ficar legal, a gente tem que consertar depois. Então, faça esses piques. Agora, a gente vem aqui, né? Nós podemos usar o vira-boneca. Se ele estiver aqui, né? Porque eu sou bagunceira mesmo. Não tá não. Tá não. O boneca pequeno não tá aqui não. Morri. Vai sim vira-boneca mesmo. Quando eu comecei a fazer, nem existia essas modernidades, gente. Pra desvirar. Então, aqui, você vai desvirar, né? Você vai desvirando em direção à abertura. É que quando tem a manta acrílica, É que eu fico mudando. Eu levo as coisas lá pra outra salinha, gente. E não trago de volta. Por isso que não fica na minha gaveta, né? Que tiro cansado. Ai, Elisabeth. Vem cá fazer. Vem cá fazer pra mim, eu sozinho. Gente, chá. Tomar chazinho eu adoro. Mas eu gosto quando a pessoa faz o chá pra mim. A pessoa faz o chazinho. Ó. 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 Agora eu tomo cá. Tô me desvirando isso aqui. Realmente dá um pouquinho mais trabalho. Porque essa asa, ela é meio estreitinha, né? Ai! É que tá fazendo falta aqui. Uma parte do vira-boneca. Isso. Mas eu desviro, sim. É que você desviro também. Já fez hoje. Ai, que delícia. Mas tá longe de mim, né? Tá longe de mim. Vamos puxar aqui. Opa. E detalhe, né, gente. Desvirar aqui. Sem ter o meu acessório na gaveta. Ui! E também com o dedo duro de frio, né? Opa! Mas tá dando certo. Vamos pro outro lado agora. Eu tô mal agasalhada. Mas eu tô aqui fechadinha nessa sala, sabe? Mas, mesmo assim, tá vindo um ventinho bem frio. Opa! Opa! Boda! Ai, dando trabalho, né? Bom dia, Denise! Bom dia, Denise! Opa! Consegui! Consegui! Agora a gente vai ajeitar aqui. Fica uma asinha muito linda mesmo. Bom dia, Francisca! Buenos dia! Ó! Olha aqui. Olha. Olha. Ó! Que graça, né? Fica muito linda essa asinha. Então, a asinha... O que nós vamos fazer nessa asinha agora? Quando a gente trabalha aqui, tá desviando essa asinha, principalmente porque ela foi feita com a manta. Acrílica, né? Aqui eu usei a manta R2. O que é importante a gente fazer agora? Bom dia, Vera! O que é importante? A gente vai ter que passar o ferro, né? Então, olha só que graça que fica essa asinha. Então, o que a gente tem que fazer aqui, ó? Onde tem essa aberturinha aqui, a gente tem que fazer um acabamento que a gente pode... A gente pode decorar. E a gente vem aqui também. Você pode fazer o que aqui? Você pode colar ou costurar essa asinha em posição, né? Que era como eu fazia antes, porque a boneca não ia trocar de roupa. Esse projeto aqui era de 2013, né? Ó! Ah, legal! Legal! Vou fazer o alicatezinho. Tem também um cirúrgico também. Um instrumento cirúrgico, né? A Ali gosta muito de usar aquele lá, né? Nós vamos decidir, Lúcia Helena, qual boneca é que nós vamos fazer. Porque nós vamos começar na terça-feira, né? Então, aqui, tá vendo? Então, você pode vir... Aí, o que você faz aqui? Se essa asinha for de trocar... Depois que você fecha essa aberturinha aqui, ó... Você pode decorar com florzinhas. Você vai amarrar um lacinho. Você pode decorar aqui com florzinhas, bordar pérolas e amarrar a sua fitinha aqui, ó. Aí, essa asa, ela pode ser removida. É o que eu vou fazer nessa daqui também. Lembrando que se for fazer uma boneca que não vai trocar de roupa, você vem aqui e cola a asa ali atrás, né? Aí, não vai haver necessidade de você costurar botões, colocar o fechinho. Porque aqui a gente imagina que a nossa boneca vai trocar de roupa. E aí, povo lindo! Qual a parte que você quer que eu repita? Aqui não travou. Qual a parte que você quer que eu repita, Ana Paula? Né? Ó, então, tá vendo que legal? Nós vamos passar bem o ferro, vamos caprichar aqui e nós vamos ter a nossa boneca Ludiana pronto. Ó, prontinha. Olha só que beleza. É, e agora, o que que nós vamos fazer, ó? Nós vamos pegar a nossa roupinha. Opa, o cabidinho. Aqui, ó. Que ela pediu pra me mostrar, ó. O que que nós temos aqui? Nós temos, nós temos uma, uma jaquetinha jeans, tá aqui no cabidinho. E aqui, olha só, é uma sainha de cos alto com uma blusinha, tipo um cropped. Ai, que metideza, né? E esse look, ele é concluído com a jaquetinha jeans. Aliás, nós temos o, nós temos um grupo da jaquetinha jeans, né? Que é um grupo de aula fechado no Facebook. Você adquire o projeto, que custa 25 reais, e você vai lá fazer a jaquetinha passo a passo comigo. Bem como a sainha e essa blusinha. E o mais interessante dessa jaquetinha aqui, gente, ó. O mais interessante, ela é toda dupla. Olha só que graça que é essa manguinha, ó. Tipo, a gente faz assim, olha só pra você ver os recortes do punho. Olha só, igual jaqueta jeans mesmo. Olha que charme isso daqui. E ela é toda forradinha. E detalhe, essa jaqueta, a gente olha, ai, que é difícil de fazer. Não, essa jaquetinha a gente fez no início do ano, em grupo fechado, como se fosse um quebra-cabeça. Adoro quebrar a cabeça. E nós vamos unindo cada partezinha da jaqueta e nós vamos ter o resultado final, como se fosse um quebra-cabeça. Seguindo um correto passo a passo, a gente veste toda a nossa boneca. E a gente é capaz de fazer qualquer modelinho, certo? Né? Essa jaqueta é linda, né, Ali? A Ali já fez também, né? Cleide Aparecida. É só você adquirir o projeto, nós já temos essa aula em grupo fechado. E lá você constrói a jaquetinha e vai tirando todas as suas dúvidas durante a aula, né? Depois da quarta você acertou, porque tem que fazer com bastante atenção mesmo. São, é tudo muito lindo, né, Francisca? Então, essa daqui é uma roupinha muito fofa mesmo, né? E aqui atrás nós temos, vou colocar outras pecinhas. E hoje, deixa eu ver aqui, meu Deus, quantas horas já constatamos na nossa aula? Estamos indo bem! Que maravilha! Estamos indo bem, né? Então, nós temos aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês, não é um spoiler, eu acho que todo mundo já viu. Nós vamos mostrar o nosso novo vestidinho. Então, vocês fiquem ligadas, porque já vai ser marcada a data, né? Esse vestidinho aqui, o nosso novo modelito, ele faz parte do nosso grupo Vestidos com Magia, que tá sendo anunciado já nesse final de semana. Todo mundo que tá aguardando, todo mundo que tá interessado, vai ser comunicada, tá bom? Para que a gente possa construir lindas pecinhas para as nossas bonecas, ok? E também a gente pode mudar os looks, né? Olha só a ideia que eu tive, olha só que vestidinho mais fofinho. Olha só como detalhes são feitiços e feitiços são detalhes, né? É isso aí, vocês vão adorar, certo? É isso que nós temos para hoje! Fiquem ligados que vocês vão receber todas as informações do nosso novo grupo, né? Que nós vamos fazer lindos vestidinhos para as nossas bonecas, né? Eu sei que você quer, vai ser muito legal! Quer algum recadinho aí para essas meninas que eu já tô dando? É tchau! Tomar uma agasalhada, Silvia, tomar um red frio! A Silvia vai falar! Bom dia! Bom dia ao som do fundo desta gravação. E escutem a voz da Silvia desejando um feliz, uma feliz tarde para você! Exatamente, Ana Paula! Eu pensei nisso! Peraí, se eu for falar tchau para as meninas aqui... Ai, meu Deus! Aquele cabide ali quebrou! Olha só que charme isso aqui, gente! Bora ser moderna! Ana Paula deu ideia, olha só! Olha só que graça! Nossa boneca! Colocando, jaquetinhos, jeans, roupinhas com acabamento perfeito! Roupinhas duplas para encantar vocês! Beijos e feitiços para essas feiticeiras! Com certeza, Amélia Caprichosa! Fica ligada aí que vocês vão ficar sabendo! Beijos e... Manda aí, Silvia! Eu vou... Beijo! A Ludiana que vai desligar o botãozinho! Em breve a Silvia volta, né? Para apresentar junto com a gente! Nós estamos preparando as coisas primeiro, né, gente? Vocês não querem coisas bonitas? Vocês não querem coisas diferentes? Então, a Silvia tem que ficar na produção, ok? Beijos e feitiços! Beijos e... Vai lá, Ludiana! Faz a coisa certa, Ludiana! Dá cumprimentos aos meninos aí! Dá tchau! Né? Agradece a presença delas, né? Isso, isso! Mexa a sua mãozinha! Fala que a gente volta! Uhul! Beijos e feitiços!